E aí galera, vou compartilhar com vocês agora os pacotes de texturas do Berring Spaces, que eu vou chamar de vegetação BROS Do mesmo autor lá do Project Oblivion, eu finalizei lá os pacotes postando a última versão do Project Oblivion de 2016 E vou começar agora a compartilhar as Berring Spaces, eu acho que é assim que eu pronunciei, não sei Que é as vegetações BROS, que são completamente diferentes dos Project Oblivion O Project Oblivion já ficou para trás e o autor iniciou esse novo projeto chamado de Berring Spaces E eu vou trazendo todas as versões sem faltar nenhuma aqui, até as oficiais lá que estavam com o autor lá, eu vou trazer aqui para vocês E eu acho que são mais até nove versões de pacotes, nove não, mais de sete ou seis versões de pacotes de textura Originalmente, eu já vou até andando aqui para vocês verem, vocês vão reparando na estrutura nova Originalmente essa versão aqui, classic, lá com o download do autor, original, ela vem com um pacote de gramas Onde você pode escolher a densidade, modelos, estrutura 3D, tudo Então, mas aqui, eu não vou, eu tirei esses pacotinhos de grama, porque eu já postei no vídeo anterior É, aos Project Oblivion, lá, um dos primeiros vídeos postados Foram os pacotes de grama, eu ensinando a instalar passo a passo, tá Dá uma olhadinha aí no meu canal, coloca aí pacote de gramas aí Vocês vão achar facilmente, explicando passo a passo como instalar, escolher a estrutura 3D, a textura em alta definição, baixa definição e por aí vai Aqui vai ficar mais leve, porque não vai ter esses pacotes, porque são os mesmos Aliás, o que eu compartilhei ainda, são dois pacotes ainda muito mais completos do que o autor havia deixado aqui Ele deixou a versão básica mesmo, já compartilhei todo lá no pacote de vegetação Então, aqui vai ficar leve o download para vocês E, vou demonstrar aqui, ó Então, aqui ele começou a trabalhar nas estruturas 3D em 2013, né Tá como referência esse pacote de vegetação, as árvores diferentes A gente já pode ver as novas ideias aqui que ele começou a ter nesse projeto O tronco da árvore com essas folhas penduradas por cordas Né, algo meio estilo Tarzan Né, então Pelo pouco que eu pude ver aqui, a estrutura 3D ele quis dar uma modificada radical no San Andreas, né Se eu não estiver enganado, essas árvores de cinco pontas aqui, de cinco troncos, né Deixa eu ver quantos troncos, quatro, cinco troncos Acho que ele havia utilizado elas anteriormente a estrutura 3D Ou uma parecida no Project Oblivion Nas últimas versões lá, do Project Oblivion Ele utilizou, mas aqui ele já mudou tudo, tá Não tem mais nada a ver O sistema de folhagem, você vê que é diferente do Project Oblivion Project Oblivion, as árvores tinham aquele sistema lá do Dos negócios em X lá A estrutura 3D em X para pegar a textura Quem viu meus vídeos desde o começo aí, vai saber do que eu estou falando, tá Aqui não, aqui ó, fica bem mais realista Você não vê a estrutura em X, você vê as folhas saindo dos galhos, ó A posicionamento das folhas aqui, ó, saindo dos galhos, tá Tanto da textura posicionada perfeitamente, como da estrutura 3D, tá E tá tudo muito perfeito, tá Então aqui, quando ele compartilhou isso, ele já estava num Já bem mais avançado lá, os autores, né Ó, vegetação, as folhagens, muito Muito bem Autodefinidas A resolução é em alta qualidade Que eu estou compartilhando com vocês Que é resolução 1024, né As padrão de referência, tá Não vai ter opção nessa primeira versão aqui de 2013 De você estar alterando a resolução da textura Ele não colocou, autou A opção de colocar a textura em resolução mais baixa Tipo em 512 Ou em 256 Tá A resolução em alta definição mesmo Em 1024, como vocês podem ver É muito bem detalhado, tá Mas não pesa Porque no meu PC quase nada pesa, né Mas pra mim eu tenho a impressão que não vai pesar aí em PC Fraco ou notebook, tá O único jeito de saber é testando Não adianta É o único jeito de testar E a vegetação é toda perfeita, ó Texturização Muito boa Desde as pequenas árvores até as maiores Tá Tem essas outras árvores aqui Meio estilo Um estilo meio que As árvores africanas, né Se eu não estiver enganado, né Mas algumas pessoas Na época lá Se comandavam com isso aqui Ele acabou modificando essas árvores Nos projetos mais pra frente Aí, ó Mas eu não vejo nada Que incomode não, né Tudo que for novo Tudo que for novo Pra GTA Sanders aí É tudo bem-vindo, né Fica muito bonito A sombra delas, né Você vê que é mais realista Não fica nada Com um projeto quadriculado Totalmente diferente, tá Aqui os pinheiros também novos, ó Outras árvores também Que vai variando muito as texturas Olha só A iluminação Da textura da árvore Né Isso porque Por causa do Enibiserys DirectX 2.0 Que deixa-se muito bonito Até porque Se eu desativo Enibiserys Olha aí Você não vai perceber Muita coisa não Vai ficar tudo assim Você não vê os detalhes, né Parece que ele já fez O pack de vegetação Pensando no futuro Já prevendo Como seria Assim com os novos gráficos Eu acho que ele já fez Pensando nisso Porque ele bateu certeiro, né Com os novos gráficos Aqui agora, né Que nós estamos trazendo Em pleno 2019 Futuramente Aí Vamos ver aí O que que Os autores Desses Enibiserys Aí Tanto o MMG3 Quanto O DirectX Vamos trazer De novidade também, né Então aqui Os arbustos Também Novos Olha os pequenininhos Desde os pequenininhos Os arbustos Todos Todos em alta definição A qualidade Da textura É muito alta mesmo Muito alta mesmo Muito alta mesmo Muito alta mesmo Olha Folha Olha as folhagens Ele começou a fazer um trabalho Muito perfeito Vegetação Aqui Nessas folhas Aqui também Que aparece Espalhadas Por toda As áreas As áreas de vegetação Do mapa De Los Santos Não De San Andres Mesmo Em todos os locais Tudo novo Tudo novo E vai alterando E vai alterando A tonalidade Das folhas Algumas Ressecadas Aqui Galhos Ressecados Com dois tipos De vegetação Esse daqui É só textura Não está tão assim Não deu uma tensão Talvez Ser pelo primeiro Projeto Mas já dá para enganar Também Esse e esse outro Aqui Não foi dado Uma tensão Bem Caprichosa Igual Os arbustos Ali Aqui Só está Texturização Aqui Também A textura Uns galinhos Vazios Sem nada Olha aqui Essas daqui Essas folhas Estão perfeitas Também Essa outra Roxa Essa outra Verde Também Grandona O lixinho Aqui também Como o de chover Se ele alterou Nesse pacote Aqui Esse lixo Aqui Ele não alterou Está original San Andreas Porque o lixo De San Andreas Que é assim Feinho Já no Project Oblivion 2016 Esses Lixo Aqui De props Aqui Dinâmicos Já são alterados Tá Não sei Por que É Porque estava Em 16 Nos Project Oblivion Anterior A este Ele alterou Em 2013 Esse Brigh Spaces Mas aqui Não tem Alteração O vaso Até que Tem aqui Nessa Planta Outra Planta Nova Aqui Planta Gorducha Fica bem legal Outra Aqui Outro vaso Muito bonito Aqui Mais outro Outro Modelo Diferente Do vaso Olha Que realista Essa planta Ficou bem Bem posicionado As folhagens Das pétalas Ao tronco Fez direitinho Ele fez direitinho Os vasos Pequeno Olha ela Aqui A maior Aqui O modelo Maior Fica muito Real Muito real Mesmo E aqui Já temos Umas árvores Aqui Bem Realistas Mesmo Bem Realista Trabalho Feito O que Deixa realismo Esse Efeito De iluminação Do Inibiseris Nas folhas Que você vê Umas tonalidades Escuras Da sombra Você vê A sombra De uma pétala Em cima Da outra A cor Da iluminação Mais escuro Mais claro Isso deixa Tudo muito realista Se eu desativar Inibiseris Você não vê O trabalho Feito Olha só Que diferença E tem até Aquela mais alta Lá Que é igual Essas daqui As palmeiras Aqui também Torta As outras Também Estão perfeitas Muito bem Trabalhadas As folhas Bem fininhas Tá Já está Bem diferente Do Project Oblivion A última Versão De 2016 Onde está Um pouquinho Mais grosso Parecia Mais desenhado Esse aqui Parece folhagem Real Mesmo Aqui tem Algumas Árvores Novas Novas As texturas As texturas Das madeiras Que ficam espalhadas Lá Pelo Pelo Cenário Você vê Que são novas Também Cortadas Aqui também As texturas das rochas Também são novas Novos cactos Aqui os espinhentos Olha só, agora tem os espinhos Bem destacados Esses espinhos aqui Bem diferente das versões Isso aqui é novidade Esse cactos aqui só está Parece que está original Agora tem esse outro novo modelo Não é mais aquelas árvores bonitonas Que eu gostava do projeto oblívio Ele colocou esse outro aqui E com os espinhos ainda Fica na parte do deserto Olha aí Ele já mudou tudo Outros aqui Ele manteve bastante cactos Textura de rochas novas A estrela do mar Textura de folhagem Do fundo do mar nova Textura dessas rochas Mais palmeiras novas aqui E a vegetação Olha que bonita A folhagem Desta árvore Pétala por pétala Na textura Olha só Você vê direitinho Quase que você não vê Nenhuma Tipo flutuando Assim no nada Você não consegue Eu não consigo ver Aqui Nenhuma folhagem Flutuando assim No nada No invisível Como se tivesse Uma folha invisível Você vê que Todas estão Em cada ponto Do galho Todas estão conectadas Não tem nenhuma Flutuando no nada Olha só Que bonita A iluminação Tá vendo Essa outra Também A iluminação Ficou muito bonito Nelas É outro nível Você tem que Tem que deixar Tem que deixar O GTA Seguindo Os níveis De pessoal Testando Novas Modelagens Já ir para o jogo Tá Aqui tem Umas modificação Aqui que parece Original de Santos Mas ele aumentou A qualidade Dessas plantas Aqui Né Muito volumosa Aqui Acho que ele não Deu tanta atenção Para esse tipo De coisa Só Ó Essas rosas vermelhas Aqui Poderia ter feito Algo bem mais caprichado Que essas texturas Aqui Disso aqui Vai lá saber O que ele tinha em mente E as Os pinheiros gigantes Aqui Essa árvore nova Aqui Tá vendo A metade dela Foi Parece que foi Foi cortada E outra metade Tem folhagem Não sei O que aconteceu Se foi os ventos Que arrancaram Porque só tem Os gares vazios Aqui E lá na ponta Dela Que tem as folhagens A ideia Bem legal Que ele vai Trazendo novidades Aí E estão Bem altas Né Ó E é isso Aí galera O link De download Dessa Vegetação Clássica Aqui Tá na descrição É em alta Qualidade Como vocês Podem ver Aqui Tá Alta definição Quem procura Algo Bem Bem Em alta Definição Ó Funciona Certinho Aqui com Um mapa Lá Do project Oblivion 1.2 Olha só O tanto De cactos Espinhentos Aqui Ó O efeito Que dá No cenário Legal Né As plantinhas Algumas Árvores Saem até Fora Né Ele muda A estrutura 3D Das árvores Né Acabam Ficando Até mais Gordas No cenário Mas a ideia Aqui Do Foi muito Boa Tá muito Legal Tá Link Na descrição Do vídeo Vai ter Mais Blog Aí As versões Todas As versões Eu vou deixar Duas páginas De blog Só de Vegetação Para vocês Escolherem Tá Uma Página Com essas Postagens Mais Recentes Outras Com as Postagens Muito Antiga Lá Né As Postagens Antiga Algumas Pacotes De project Oblivion Lá De 2010 E vinham Com algumas Texturas Bugadas Né Porque Era original O próprio autor Tinha deixado Bugada Né Não sei Por que E eu Não tinha Também Esse mapa Para poder Corrigir Nem nada Então Na época Foi Do jeito Que o autor Mandou Mesmo Né Mas Agora Que eu Estou Compartilhando Essas Novas Não dá Para corrigir Qualquer Coisa Que eu Encontrar E você Utiliza Utiliza O negócio 100% Mas As Versões Antiga De 2010 São Muito Complexas Coloridas Muito Bem Trabalhadas E Bem Feitas Também Quase Que você Não vê Textura Nenhuma Bugada Pelo cenário Mas É Isso É Beleza Então Fui Tchau